Presidente, julgo rápido. Antes de dois meses, 60% na redução do número de casos de Covid e 58% na redução do número de óbitos. O ambiente de negócio do Brasil, o seu governo, governo conservador, com os costumes e liberal em relação à economia, propiciou a Pfizer vir fazer uma parceria com a Eurofarm para produzir vacinas aqui no nosso país, para produzir para o mercado interno e exportar para toda a América Latina, serão no mínimo 100 milhões de doses de vacina da Pfizer. Então, os dois pilares da nossa campanha de imunização, uma, a transferência de tecnologia que o governo Bolsonaro propiciou entre a AstraZeneca e a Fiocruz, vai produzir vacinas que funcionam de verdade. E a Pfizer, que é uma parceria entre privados, porque sabe que agora o senhor acabou de falar dos impostos, da carga tributária. Então, o governo cria esse ambiente favorável e a indústria responde, vindo gerar empregos, renda e também pagar um pouco de tributo aqui para o povo brasileiro. É uma continuidade do trabalho do Queiroga, que assumiu, né? O Jean Alpazzo nos deixou, mas deixou também um legado de bons contratos, boas práticas e também avançado muita coisa no tocante à vacina. Então, o Brasil, se não me engano, passou hoje nos Estados Unidos no tocante ao percentual de adultos vacinados. Ou seja, o Brasil passou nos Estados Unidos. É sinal que os Estados Unidos estão continuando vacinando. Não tinha vacina para comprar em janeiro? Se quiser comprar um milhão de doses, tinha como comprar? Não, e o governo só é o governo. Não, o governo do senhor. As diretrizes são as que o senhor determina. Por exemplo, na saúde, prioridade da atenção primária, 48 mil unidades básicas de saúde, 38 mil salas de vacinação. Houve dias que vacinamos mais de 2 milhões e 400 mil brasileiros. Todas as vacinas são compradas pelo governo federal.